E o nosso Chega Aí já tá de volta aqui ao vivo na tela da sua TV Cidade. Vem cá gente, vocês já repararam que tem coisas que a gente não costuma ver por aí? Olha, quem já viu cabeça de bacalhau? Vocês já viram algum enterro de anão? Nunca vi. Salário durar 30 dias. Ah, esse aí é que tá difícil mesmo, viu gente? Pois olha, Ford K com ar-condicionado por R$ 24.990. Você já viu? Pois é, agora você pode acreditar, porque na Duvel você leva um Ford K com ar-condicionado e IPVA 2013 grátis por apenas R$ 24.990. Não tá bom gente? Um precinho que você nunca viu, eu tenho certeza. E se isso já é bom, vai ficar ainda melhor. Olha, com mais R$ 2.000, você leva um Ford K completasso, mas é completasso mesmo. É isso aí. Olha, um Ford K com ar, direção, vidros, travas e alarme por R$ 26.990. Ou se você preferir, você pode levar uma Courier 1.6 por R$ 26.990. E ainda tem um IPVA 2013 grátis. Olha gente, tem mais, viu? Além desse precinho que você nunca viu, os carros da Duvel já estão com frete incluso e são pronta entrega. Comprou, levou no ato. É, na Duvel não tem essa enrolação não. Aquele negócio de que você bota um preço baixo, daí quando você chega lá tem mais o frete, tem mais IPVA, tem mais um monte de coisa. Não, 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 não. Na Duvel não tem essa. O K com ar-condicionado é só R$ 24.990 mesmo. O K completasso com o ar, com direção hidráulica, né? Com alarme, com os vidros e as travas, só R$ 26.990 mesmo. E olha, a Courier 1.6, utilitário maravilhoso, com a maior caçamba da categoria, é só R$ 26.990 mesmo. Aproveita, viu gente? Olha, se você não acredita, é só passar lá pra conferir. É ver pra crer. E na Duvel, eu garanto, tô junto e misturado. Gente, olha, vamos embora. Tem um montão aqui de gente participando conosco na nossa fanpage. E eu já vou mandar muitos beijos, que ontem, né, o bicho pegou. A gente não conseguiu aqui abrir a nossa fanpage, dar aquela atualizada. Mas hoje, olha, já estamos aqui quase que no 4G. Tá ligado que a gente tá numa velocidade total? O Hudson Farias tá aqui, ó. Carol, meu amor, me leva aí com você. I love you. É só vir, homem. Vem, chega aí. Fala com a nossa produção, você pode assistir o programa aqui ao vivo junto com a gente, viu? O Diego Zica Boladão. Carol, manda aí um beijo pra mim, que eu curto muito seu programa. Obrigada, viu? Beijos também para a Bia Ferreira. Carolzita, manda aí um beijo pra mim e pra minha mana, Bianca. Beijo pra vocês duas, pra família toda que tá ligada junto com a gente. O Alisson Fernando, boa tarde, Carol. Manda aí um beijo pra turma do Lira. E um mega abraço pra você, sua linda. Beijão pra vocês que estão ligados junto com a gente, viu? Mas qual Lira? Qual é? Qual é? Hein, Gilberto? Qual Lira? Piadinha infeliz, né? Léo Viegas, manda aí um beijo pra eu. Eu gosto que o Pampo bota assim mesmo, manda um beijo pra eu. E o beijo é pra tu mesmo. Elânia Oliveira também tá ligadaça junto com a gente. Moisés Santos. Carol, você é linda. Dá um beijo aí na tela da câmera pra mim. Gostou? Eita, que eu sujei até a câmera. Dá uma limpadinha aqui. Aí a gente vem pra cá. A gente suja uma e pula pra outra. Beijos também, pessoal do fã clube, viu? I love Carol Carvalho. Olha, beijo gigante pra vocês, meninas. Vocês estão assim todo dia mesmo ligados junto com a gente, mandando aí muitos beijos. Beijo também pra Yasmin Caldas. Carol, chamando alô pra mim e pra minha patricinha, Nara Montelo. Eu tô morrendo de saudades dela. Olha, gente. Pô, aproveita a oportunidade também pra se declarar, né? Sexta-feira, né, gente? Salve, salve a sexta-feira. Ramirez Costa também tá aqui. Aí, Carol, manda um beijinho aí pra mim. E pras meninas do UFC daqui da Isabel. Gente, UFC mesmo? Porrada das mulheres? Eita, arrasou. O pessoal, o Matheus Marques também. Boa tarde, Carol. Manda um beijo aí pra mim, pra todos do Santa Cruz. Beijo, pessoal aí do Santa Cruz ligado junto com a gente. A Ellen Ferreira também tá aqui pedindo o seu alô. Tá pedindo um beijo aí pra todos os corintianos que foram eliminados da Libertadores. Principalmente pra amiga dela, a Patrícia Marques, do João Paulo. Sempre rola aquela provocação, né? O Jean Carlos também, ó, estou aqui na UEMA com as minhas amigas Laudicélia, Nicásio e Amara Monteiro. Boa sexta. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela participação de todo mundo. Hoje a gente teve uma participação quase que recorde, viu? Um beijo gigante pra todo mundo que tá sempre ligado junto com a gente. A gente fica muito feliz por saber qual alcance aí da nossa fanpage tá aí em todos os lugares do Maranhão. Inclusive, vamos aos 5 mil amigos, viu? Ó, quero ver todo mundo lá ligado junto conosco. Gente, olha, agora eu vou receber aqui na nossa garagem um convidado bem especial. Ele já tá aqui, Djalma Lúcio. Gente, olha, ele tem tanta coisa pra contar pra gente e conforme ele prometeu no Réveillon. Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vindo, Djalma. Chega aí. Pode ficar aqui à vontade junto com a gente. Valeu. Como é que estão os trabalhos? Você ainda não tinha vindo aqui na nossa casa, né? Não. Ainda não. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que tá aí o trabalho de Djalma? Pois é, hoje tem show. Eu esqueci de desligar pra mim. Não, não falei. Bom, quem quiser ligar pro Djalma pode aproveitar a oportunidade que ele tá aqui ao vivo. Liga mesmo, não tem problema não. É, pode ser. As cartas giram caem sol. Isso é legante, é o que? Então. É, pois é, hoje tem show. A gente vai tocar lá no Barulhinho Bom. É um trabalho solo que já existe desde 2010. Vai ter também o DJ Franklin. Começa a partir das nove e vai ser uma festa legal. Mas vem cá, o título é curioso, né? Conforme Prometi no Réveillon. Por quê? É um momento de muitas promessas. Pois é. Foi um CD lançado em 2010. Eu escolhi esse título porque é uma das músicas, fala um pouco do tema. E o show de hoje tem músicas desse disco e tem um monte de coisa nova também que a gente tá preparando já pro próximo disco. A gente já começou a gravar. Já tem previsão de lançamento do próximo? Eu quero que seja lançado em julho, assim, que não demore muito não. Ai, que bom. A gente já deu uma... já preparou tudo pra só começar a gravar. Acho que vai ser rápido. Os meninos com quem eu toco são muito bons, são... Os místicos garantem que 2013 é um ano bom, né? Pra você lançar, pra você começar projeto, pra você... Então vai que você lança ainda em 2013 e tem muita coisa boa pra acontecer. Bom saber, porque eu sou meio preguiçoso. 2013 eu lanço ainda. Então, vamos lá. Eu queria que você mostrasse já um trechinho pra gente, uma música que você fica à vontade e já aproveitar que hoje vai rolar o show. E aí a gente podia já dar um esquenta aí pro pessoal de casa já saber o que vai rolar lá no barulinho bom. Tá bom. Eu vou tocar uma que... Ah, acho que tem um pessoal que conhece. Hai Kai. Ai, vamos rever aí bons momentos. Ei, ele não sabe o que é ser feliz E olha que não foi porque nunca quis Corre, mas nunca os desliza no ar Nada por nada ele vai se largar Tão bem amado como alguém falou Pede perdão, mas nunca perdoou Ele não sabe que já se perdeu Ele não ama, mas ele sou eu Ai, revivendo momentos aí do Catarina Mina, né? Sim, pois é. Pois é. Um tempo divertido, né? Bom, né? Bacana, é. E hoje vai rolar nesse show? Você vai resgatar aí algumas músicas que você já trabalhava mais no tempo da Catarina? Vai dar pra misturar tudo isso? Vai, vai. Tem essa música, né? Hai Kai. Que foi uma... Enfim, a banda conseguiu uma certa atenção por causa dela É... E tem algumas coisas que eu toco hoje que não chegaram a ser gravadas pela banda e tal Enfim, tem muita coisa nova e algumas coisas dessa época Olha só, então tá todo mundo mais do que convidado O show vai rolar lá no barulhinho bom Pra quem não sabe, ali na Lagoa, né? É próximo... Vamos dar um ponto de oferência É próximo dali da quadra de tênis, não é isso? É, pode falar de... De marcas? Estabelecimento comercial Não pode, mas agora já pode numa altura dessa É, pois é, fica perto do Sushibar Pronto Mesma rua do Sushibar Do antigo Sushibar que nem é mais Sushibar hoje Misturou tudo Eu não tenho saído Mas é ali, gente, olha, bem próximo da quadra de tênis Você pode curtir lá, na mesma rua do antigo Sushibar Ali na Lagoa da Jansa E você vai curtir o barulhinho bom E por sinal, é uma casa bem gostosa, bem aconchegante A partir de que horas, Djalma? Vai rolar o show? A partir das nove, tem DJ Franklin Fazendo som com vinil Ele vai tocar só vinil Ah, ele é maravilhoso também É, adoro o Franklin Beijo pra você, Franklin Quero recebê-lo aqui na minha casa Eu queria que você encerrasse o programa de hoje Por favor, com mais uma, pode ser? Tá bem Então vamos nessa Eu vou tocar uma nova Uma que vai estar no próximo álbum Chama Nhen Nhen Um ótimo final de semana pra você A gente se vê na segunda, tá, gente? Toda vez que você chega Chega e vem me cortejar Penso versos sem amor Sem ter que me explicar Que lindo atrevimento Quem diria Eu ria por dentro a desmontar Mas é que existe agora um par Convém querer parar Meu bem, você não vale um só tostão E eu não estou sozinha Meu bem, o que eu não quero é confusão Mas num segundo eu lanço Todo mundo ao raio E me...